Zé, o remédio Zé, é pra você tomar as 10 da manhã Zé, por que você tomou isso antes Zé? Shed, tá aí o orgulho, o orgulho tá aí Shed, sabe o que eu fiz? Antecipei as bactérias, você não tá nem ligado Shed, antecipei, por isso que eu tomei antes Porque se eu tomasse o horário que você marcou, as 10, entendeu? A bactéria já ia saber Então eu tomei antes, peguei ela desprevenida Ha ha ha, bateu a charada Shed